Acidente na BR-365 próximo a Patos de Minas tirou a vida de uma pessoa na madrugada dessa quinta-feira. Carro oficial da Prefeitura de Araxá quase é atingido por uma árvore na BR-262 na tarde dessa quarta-feira. Um acidente na madrugada desta quinta-feira, dia 10, deixou uma pessoa morta na BR-365 próximo ao trevo de acesso à Santana de Patos, no município de Patos de Minas. A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados por volta das 3 horas e 30 minutos da manhã para atender a ocorrência na altura do quilômetro 430. Dois caminhões teriam batido de frente. Um dos motoristas morreu preso às ferragens e outra pessoa ficou ferida. De acordo com o inspetor Alfredo III, da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão Mercedes, carregado com produtos de supermercado, seguia de Monte Carmelo com destino a Carmo do Paranaíba e um caminhão da Ambev, carregado com cerveja, trafegava no sentido Patos de Minas a Uberlândia. A pista estava molhada devido à chuva, o que pode ter contribuído para o caminhão Mercedes deslizar e invadir parcialmente a contramão, causando a colisão com o caminhão da Ambev, onde viajavam duas pessoas. O motorista do caminhão da Ambev morreu no local, enquanto o passageiro foi socorrido com ferimentos leves e levado para o hospital. O condutor do caminhão Mercedes não sofreu ferimentos graves. As equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. A perícia da Polícia Civil também esteve presente para realizar os trabalhos e identificar as circunstâncias do acidente. Durante a madrugada, a rodovia permaneceu interditada em ambos os sentidos, com momentos de pare e siga para aliviar o congestionamento. Às 7h25 da manhã, o tráfego foi parcialmente liberado, mas um dos caminhões ainda bloqueia parte da pista e a previsão é de que a operação continue até o meio-dia. Os motoristas que planejam viajar pela BR-365, seja no sentido Uberlândia ou Patos de Minas, devem se preparar para possíveis atrasos devido à operação de remoção dos veículos. Um veículo oficial da Prefeitura de Araxá quase foi atingido por uma árvore que caiu no começo da tarde desta quarta-feira, dia 9, na BR-262. A cena foi registrada em vídeo por populares que estavam no local. A imagem mostra a árvore caindo segundos após o carro passar pelo local. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, a Triunfo com Cebra, a área estava bloqueada devido à possibilidade de queda de árvore. Segundo a empresa, o risco de queda foi causado por um incêndio na vegetação às margens da pista. A Prefeitura de Araxá informou que o carro é da Secretaria Municipal de Saúde e o motorista do veículo já foi identificado. O município afirmou ainda que abrirá um processo administrativo para apurar o ocorrido. A árvore foi retirada pela Triunfo com Cebra e o trânsito foi liberado por volta das 13h30. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. A árvore foi retirada pela Triunfo com Cebra e o trânsito foi retirada pela Triunfo.